Ademir Homlich Música de Canoas E aí Música de Canoas Música de Canoas Música de Canoas Os sonhos se tornam realidade Te sentas mais jovem Realmente apenas na idade Vem a saúde, alegria, amor e paz O pedido de todo o resto a gente volta atrás Estrela onde há um dia, amigo O que há de ser o que viveu O que é o que eu te digo É uma tristeza, apesar do tempo inteiro Sou vivo mais sincero Deixa fiel companheiro Meu ar que venceria Vem ao redor da tua vida Que eu sempre te adoro Que eu sou a mais bonita Que eu sou a mais bonita Que eu sou a mais bonita Vem ao redor da tua vida O que é o que eu sou a mais bonita Que o vosso amor busque a nossa salvação Conmemora e consiga a sua liberdade viver O vosso amor busque a nossa salvação Feliz 2017! A todo esse trabalho, toda essa dedicação que foi aqui ao longo desses 10 anos de Youtube. Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo! Se inscreva-se no canal e inscreva-se no canal! MIST FOR ALL ALWAYS!